Meu coração te chama, mas meus olhos não te veem A minha alma reclama, a saudade de você Se você me escutasse, e ouvisse eu dizer Minhas palavras carentes, olho o olho frente a frente Amor vim te dizer, eu te amo e te desejo Quero te dar um beijo, na sua boca de mel E viajar pra um deserto, e matar o meu desejo Esta cama com você, também vai sentir prazer Ver nós dois se amando, aos poucos apaixonando Até o dia amanhecer Mas meu sonho foi muito bom Isto que me deixa louco Ainda quero te encontrar É pra nós dois se amar Boca boca, cor, cor Meu coração te chama, mas meus olhos não te veem A minha alma reclama, a saudade de você Se você me escutasse, e ouvisse eu dizer Minhas palavras carentes, olho o olho frente a frente Amor vim te dizer, eu te amo e te desejo Quero te dar um beijo Na sua boca de mel, e viajar pra um deserto, e matar o meu desejo Esta cama que nos vê, também vai sentir prazer Ver nós dois se amando, aos poucos apaixonado Até o dia amanhecer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Quase que me engana Com o meninim, quase que me enganaram Com o meninim, quase que me engana Com o meninim, dizendo que era meu e mais um filho do Tiquim Agora o Tiquim já está desesperado O povo já te conhece, filho pra todo lado Fazer DNA, não pode nem adianta Como é que eu pego pensão com essa Cristo Obama? Quiseram me enganar Com o meninim, quase que me engana Com o meninim, quase que me engana Com o meninim, dizendo que era meu e mais um filho do Tiquim Falei, cachorro, me late Quase que me engana Com o meninim, quase que me engana Com o meninim, quase que me engana Com o meninim, dizendo que era meu e mais um filho do Tiquim Quase que me engana Com o meninim, quase que me engana Com o meninim, quase que me engana Com o meninim, dizendo que era meu e mais um filho do Tiquim Agora o Chiquinho já está desesperado O povo já te conhece, tem filho pra todo lado Fazer o DNA, não pode nem adianta É toda a conversão com essa crise do Obama Fizeram me enganar com o menininho Fizeram me enganar com o menininho Fizeram me enganar com o menininho Dizendo que era meu e mais um filho do Chiquinho Chegando a hora, tenho que ir embora Pra bem longe daqui Fiz tudo o que pude pra te conquistar Mas eu não consegui Tive momentos bons, momentos gostosos Um momento ruim Mas como diz o ditado Tudo nesta vida tem que ter um fim Vou fazer de tudo pra te esquecer Eu sei que vou sofrer, mas eu não vou morrer Eu não vou impedir Traga minha vida Por um final da história A gente acha a saída Vou fazer de tudo pra te esquecer Fiz tudo o que pude pra te conquistar Eu sei que vou sofrer, mas eu não vou morrer Eu não vou te impedir Estraga minha vida Estraga minha vida O final da história A gente acha a saída Eu sei que vou sofrer, mas eu não vou morrer Eu sei que vou sofrer, mas eu não vou morrer Eu sei que vou sofrer, mas eu não vou morrer